Salve, salve clã, tudo é sagaz com vocês? Cês tão bom, véi? Bom, galera, hoje trago pra vocês, mano, basicamente a atualização de um addon que eu trouxe pra vocês aí há bastante tempo, velho, que foi um addon de drone, beleza? Basicamente atualizou aqui pra versão do Minecraft oficial aqui, mano, e eu vim tá trazendo pra vocês tudo certinho, beleza? Mas enfim, mano, sem mais enrolação, o download vai tá aí na descrição caso você queira baixar, beleza? Mas antes de começar o vídeo, galera, deixa eu tá pedindo um favor a vocês. Eu vou tá começando a trazer agora um quadro aí no YouTube Shorts, beleza? Que basicamente eu vou tá respondendo perguntas dos inscritos, vou tá respondendo pelo menos 5 perguntas aí, beleza? Então, se você quer ter a sua pergunta respondida aí, mano, as perguntas mais criativas que tiverem nos vídeos aí, eu vou tá selecionando e gravando, beleza? Lembrando que esse tipo de vídeo, ele pode tá saindo a qualquer momento aí do dia, beleza? Ou então qualquer dia, não tem previsão. Mas enfim, mano, se você tem uma pergunta, comenta aí, mano, hashtag Ethan Responde, e aí você coloca a sua pergunta, beleza? Mas enfim, sem mais enrolação, mano, vamos começar isso aqui que eu vou tá mostrando pra vocês a review completa deste addon. Então é isso, vamos nessa! Bom, galera, pra começar, esse addon vai tá adicionando aqui 3 tipos de drone, beleza? Você pode tá craftando aí eles, mano. Vou tá deixando aí na tela o craft dos 3, beleza? Você pode tá craftando aí no sobrevivência, mano. Mas bom, pra você tá colocando eles aqui é muito simples, né? Só você tá pegando e tá colocando aqui, obviamente, né? Vamos tá colocando cada um aqui, como vocês tão vendo aqui, no total, velho, são 3. Tem esse aqui preto, né? Que é bem bonitinho, mano. Temos esse branco e temos esse daqui que ele é um militar, beleza? Que parece aqui um avião misturado com um míssil, velho. Muito top mesmo. Mas enfim, pra você tá controlando eles, mano, você vai tá precisando do bloco de comando, beleza? Você vai tá pressionando com o bloco de comando neles, que aí você vai tá meio que controlando eles. Mas antes de você tá controlando, você tem que tá domando, né? Obviamente. Então você vai vir aqui com o redstone e você vai tá apertando em domar, beleza? Como vocês viram aqui, ó, eu domei e ele tá até piscando aqui, mano. Porque tá avisando, né? Vou tá colocando nesse daqui, ó. Ele tá piscando também. Faz até um sonzinho. E temos esse daqui também. Olha só que da hora. Esse aqui parece mais um drone de entrega, né, velho? Ficou muito bonito. Aí pronto, domei todos, mano. Basicamente, eles agora são meu, beleza? Aí, se caso, mano, eu quiser tá controlando eles, eu vou tá pressionando com o bloco de comando, beleza? Se por acaso você quiser pegar de volta ele no seu inventário, é só você tá tocando aqui com o baú. Você pressiona no baú que ele vai tá vindo aqui pro seu inventário, como vocês tão vendo aqui, beleza? E aí, você vai tá conseguindo tá colocando ele e tirando aí, beleza? Se você bater nele, ele vai tá destruindo e não vai tá dropando nada. Então, por isso que tem esse baú aqui. Você pode tá pressionando com o baú que aí você vai tá conseguindo pegar de volta, beleza? Mas, enfim. Agora, mano, se por acaso você quiser aqui, antes de controlar, né, que é a parte mais complexa aqui. Antes da gente tá controlando, se por acaso você quiser ativar aí um modo de defesa pra ele tá te salvando aí, tá te defendendo e atacando os mobs. É muito simples. Você vai tá pegando aqui uma tocha de redstone, beleza? E aí, mano, você vai tá pressionando que vocês vão ver que ele vai começar a voar e ele vai começar a voar aqui ao meu redor querendo me defender. E eu vou spawnar esse zumbi aqui pra ver se ele vai tá atacando, beleza? Mas antes tinha que apertar em domar aqui totalmente, né, que ele ficou meio coisa aqui. Agora, vamos pressionar aqui, ó, galera. Como vocês tão vendo aqui, ele já tá funcionando. Ele vai ficar voando aí ao redor, beleza? E ele vai ficar me seguindo. Então, se eu vir pra cá, ele vai tá voando aí. Daqui a pouco ele vai tá chegando aqui pra tá me dando aquela cobertura, beleza? Aí agora, galera, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos tá spawnando aqui esse zumbi múmia, né, já que ele fica no sol. E olha isso, mano. Ele consegue tá atacando aí já e matando aí os mobs. Ele vai tá te defendendo, beleza? Basicamente, essa opção vai tá servindo pra isso. E aí, se por acaso você quiser pegar ele aí, né, você pode tá vindo aqui e pressionando com o baú, mano. Aí, eu vou pressionar aqui e como vocês tão vendo, já funcionou aqui. Ele já tá aqui no meu inventário, beleza? E bom, galera, só corrigindo aqui, mano, eu acabei errando, beleza? Até porque foi o dono que acabou vacilando aí. Mas, enfim, mano, meio que no site lá, velho, ele deixou um vídeo explicando como que funciona o mod e como faz pra jogar, beleza? E ele basicamente ativava aqui pra você controlar o drone pelo bloco de comando. Mas eu testei aqui e não foi, mano. Só que aí eu descobri aqui qual é o item e é a alavanca, beleza? Então, você vai tá usando a alavanca. Peço perdão a vocês aí, mano. Mas também não foi culpa minha. Mas, enfim, vamos tá pressionando aqui, ó. E como vocês podem ver, ele vai tá ligando, mano. E aí, vai aparecer esses botões aqui, beleza? Ele aparecendo, você pode tá controlando. Aqui é pra você tá indo pra esquerda, pra ir pra frente, beleza? No caso, ele vai tá indo pra lá. Aqui, ele vai pra direita, beleza? Esse daqui, ele vai subir e vai descer. Aqui é o modo de câmera que você pode tá ativando aí, beleza? Pra você tá tendo a câmera aqui em cima e você vai tá vendo da visão aqui do drone. Temos aqui a opção de TNT também, pra você tá soltando bombas aí, beleza? E aqui é pra você tá saindo desse modo de controlar o drone, beleza? Pra você tá desligando ele. Mas, enfim, primeiramente, eu vou tá fazendo o seguinte. Vou tá desativando essa opção aqui pra não tá explodindo o mapa, beleza? E aí, vamos tá controlando. Primeiramente, vamos tá colocando ele pra subir aqui, ó. Como vocês podem ver, vou pressionar aqui. Calma aí, pronto. Vou colocar ele nessa altura aqui, mais ou menos. E aí, é só a gente tá controlando, mano. Como eu falei pra vocês, a gente pode tá vendo da visão dele, beleza? Então, por exemplo, eu posso tá aqui no cantinho, mano. E eu posso tá apertando aqui na câmera. Que aí, eu vou ter a visão dele aqui, ó. Olha só que massa. E aí, meio que eu vou sumir dali, só que eu vou tá controlando. E se por acaso eu sair, eu volto aqui pro mesmo lugar, beleza? O que é muito bom. Mas, enfim, vamos tá vindo pra cá, velho. E agora, vamos tá controlando isso aqui, ó. A gente pode tá subindo mais um pouquinho aí, né? Vamos tá subindo pra gente ver como é que é aqui, velho. Olha só que top, galera. Aí, vamos tá só virando aqui um pouquinho pra esquerda, beleza? Aí, vamos tá virando aqui, ó. Pronto. E agora, vamos tá indo pra frente, mano. Olha só que massa. O problema é que ele tem um certo delay aqui na hora de virar, mano. Mas você consegue tá controlando aí, caso você treine. E é bem interessante, mano. Porque você consegue tá controlando aí, ó. Pode tá fazendo certinho, beleza? Vamos tá dando a meia volta aqui, velho. Porque eu quero tá testando aqui o outro drone, beleza? Vamos tá virando aqui pra cá. É um pouquinho meio difícil de controlar, beleza? Mas você pega o jeito aí. Agora, vamos tá descendo aqui aos pouquinhos, mano. E aí, agora, velho. Vamos tá soltando aqui, ó. Vamos vir aqui em avançar. E pronto. Descemos. Agora, vamos parar aqui, né? E vamos voltar pra câmera normal. Voltando aqui pra câmera normal, já era, fi. Agora, é só a gente tá desligando ele aqui, beleza? Pronto. Desliguei, hein? Ele não vai tá mais ligando aqui, né? Agora, vamos tá testando esse daqui, que é o militar, beleza? Esse militar aqui, hein, galera? A gente vai tá conseguindo tá soltando o míssel, se eu não me engano, com ele, beleza? Então, vamos tá testando aqui, né? Só pra gente ver como é que é isso aqui, mano. Domar ele primeiro, obviamente. E aí, agora vamos tá pressionando aqui, beleza? Olha só. Pronto. Aí, já era. Como vocês tão vendo aqui, a opção do dele aqui já tem um míssel, mano. Não é uma TNT. O outro, ele solta uma TNT embaixo dele, beleza? Embaixo do bloco que ele tá. E aí, acaba meio que explodindo o que tá embaixo. Só que esse daqui é um míssel. Eu quero ver mais como é que funciona esse míssel aqui, beleza? Mas, enfim. Vamos tá vindo aqui, ó. Apertar no modo de câmera. E vamos tá subindo, galera. Esse daqui já é um pouco mais rápido, como vocês podem ver. Ele sobe muito mais rápido. Vamos tá voando aqui pra ver como é que é. Olha isso. Ele é mais rápido aqui, né? E ele tá controlando aqui de um jeito mais fácil. Pelo menos, eu tô conseguindo controlar ele mais fácil, mano. Olha só que massa. Vamos tá voltando aqui, né? Vamos tá colocando pra cá. Aê, pronto. Nossa, pera aí que eu perdi o controle, mano. Olha isso. É muito top. Deixa eu tá trocando a visão aqui pra gente ver mais ou menos como é que fica, velho. Só pra vocês terem uma ideia, mano. Meio que eu sumo, né? E fica aqui o drone desse jeito, mano. Olha só que top. Fica parecendo uma nave aí, né? Aê, a gente pode tá controlando aqui normalmente ele. Olha só que top, velho. Muito show mesmo, velho. Fala aí, galera. Esse não tá demais isso aqui. Aê, mano. A gente pode tá soltando o míssel. Vamos tá indo naquele prédio ali, beleza? Naquele que tá ali na frente. Vamos tá só virando aqui, ó, mano. Vamos tá indo em direção a ele aqui. Pronto. O problema é que algumas vezes o botão falha aqui, né, velho. Se eu tivesse jogando no controle seria mais fácil aqui porque era só dar um toque de leve e aí já era. Vamos tá vindo aqui, ó. Pronto. E aí agora vamos tá parando de voar. Deixa eu apertar o míssel aqui pra ver o que que acontece, galera. Olha isso. Nossa, que isso, senhora. Olha aquilo, galera. Meu Deus, destruiu... Caramba, destruiu o mapa, galera. Eu não esperava. E olha que eu desativei pra não destruir, velho. E acabou destruindo. Mas enfim, velho. Vocês tão vendo que é tenebroso aqui e acaba destruindo mesmo, velho. Nossa, destruiu o mapa, mano. Vou ter que resetar isso aqui daqui a pouco, velho. Mas enfim, galera. Chega de brincar de drone, mano. Que eu já destruí tudo sem querer aqui. E aqui é o mapa, mano. Um mapa muito importante. Então eu não posso tá simplesmente destruindo, não. Eu acho que eu nem tenho o backup aqui, mano. Então, ferrou. Vou ter que tá construindo ali de volta, beleza? Mas vamos tá pousando isso aqui, velho. E chega de controlar drone por hoje, beleza? Vamos tá saindo aqui, ó. Pronto, já era. Voltamos aqui onde a gente tava. E aí, basicamente, é assim que vai tá funcionando esse addon aqui, beleza? Se vocês quiserem baixar o download, vai tá aí na descrição. E eu vou tá encerrando esse vídeo por aqui, meus chuchucos. Mas bom, o vídeo foi esse aqui, beleza? Eu espero que tenham gostado. Se gostou, mano, apoia com joinha, porque vai tá ajudando demais. Quero agradecer também a vocês o vídeo de ontem aí, mano. Que deu aí muito like rapidamente, mano. Em uma hora a gente já conseguiu bater a meta aí de um dia, velho. Então, quero tá agradecendo a vocês, né? Porque não é todo dia que isso acontece. Mas enfim, mano. Deixe o like se você curtiu esse vídeo, beleza? Se você gostou da review aí, mano. Apoia, porque ajuda demais o meu trampo aqui no YouTube, beleza? Então, é basicamente isso, meus chuchucos. Eu espero que tenham gostado, beleza? Bom, mano. É isso. Agradeço a participação de todos vocês que estão aí no Momental Baby. Um salve pra toda a galera, beleza? Então é isso. Falou. E obrigado a participação de todos vocês. E todo mundo dos modos assistindo pra vocês. Mais um vídeo. Estou indo lá de volta pra casa agora. Com esses drones ameaçadores. Então é isso. Falou, meus chuchucos. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri